Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? 2021 vai ser um ano de mudanças. É um ano de mudança e o que a gente espera, né? É mudar para melhor. Mas para a astrologia, sempre tem uns signos mais sortudos que os outros. Tcham! E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quais serão os signos mais sortudos e os mais azarados do ano? Ai, meu pai do céu! Como 2021 dará ênfase em aquário, porque Júpiter e Saturno transitarão por esses signos durante o ano, esse é um dos signos que sofrerá mais com seus impactos. Coitado do meu filho! Ai, ai! E as retrogressões de Mercúrio, no total de três durante o ano, serão nos signos do ar, o que configura um ano mais difícil para o signo de gêmeos, meu outro filho. Gente, eu estou arrasada! Então, assim, o signo de gêmeos também vai ter período de lentidão e estagnação. Por outro lado, os signos regidos por Vênus, Touro e Libra, e os de Terra, Virgem e Capricórnio, são mais os afortunados dessa forma. Vocês me entenderam? O meu signo vai ser o mais afortunado que o touro, mas os meus dois filhos estão no azar. Então, eu vou ter que trabalhar mil vezes mais, né, gente? Para poder levantar a galera! Signos mais sortudos. Touro, que é um signo que só trabalha, que é um signo extremamente teimoso, e que sempre, em 80%, nós somos provedores da família. Libra. Libra é um signo que se adapta às situações. Ele é diplomata. Então, é um cara que ficou cinco anos numa empresa, pede a conta para ir no emprego melhor. Não gostou do emprego melhor, pede a conta e o chefe quer de volta. É um cara que sempre se adequa às situações e pode voltar ao passado porque é um cara diplomata. É bacana, virgem, detalhado, minucioso, não faz nada fora da casinha. Como é que vai ter um azar? Me fala uma coisa. Se o cara levanta às quatro da manhã para passar, está vendo? Isso aqui é amassado, né? Tinha amassado aqui. Ele passa com ferro a vapor às quatro da manhã. O cabelo não tem esse negócio aqui que está fora. Ele faz o negócio. Aí, dente, vai para o melhor dentista. Quer dizer, como vai dar errado a vida dele? O cara se previne de tudo. Então, ele é sortudo. Sortudo no seguinte sentido. Já está na sorte nesse ano, mas, além de tudo, ele provoca a sorte porque está sempre se arrumando. E capricórnio? Gente, capricórnio, o cara só trabalha na vida. O cara que trabalha muito, ele curte. Ele tem tesão pelo trabalho. Então, não é aquele sócio. Como ele curte para trabalhar, quem está do lado dele vai viver bem bom. Nossa, eu queria ser mulher do capricórnio. Vai me dar do bom e do melhor. O cara vai ser sortudo porque só trabalha. Quem tem dinheiro em caixa tem mais sorte. Eu estou louco. Então, é isso. Esses signos serão os mais sortudos. Touro, Libra, Virgem e Capricórnio. Signos mais azarados. Aquário. Aquário é assim. Ele é humanitário. Ele quer ajudar a galera. Mas ele é frio. O signo de aquário é frio no dia a dia. O signo de aquário, ele não está aqui. Você já viu o aquareiro? Eu falo com ele, ele já sabe o que eu vou falar. Ele nem toma muito conhecimento. E já está lá no outro WhatsApp. Dá vontade de meter a mão no signo de aquário. Eu tenho um filho de aquário, eu sei. O aquariano, ele é frio mesmo. Mas ele nos ama. E ele quer ajudar a humanidade. Mas esse ano, aquariano, ou você cai na real, ou você vai ser o signo mais azarado. Gêmeos. Ele tem uma intelectualidade que consegue sair dessa. Então, muito sofrimento? Não acho. Mas eu acho que vocês têm que tomar mais cuidado. O povo de aquário e gêmeos. Lembrando que se você for mesmo de aquário e gêmeos, não é porque vocês serão os mais azarados que tudo vai dar errado. Imagina. Tente se manter positivos, confiantes. Faça todas as simpatias possíveis e imagináveis para você se transformar. Aliás, eu sou muito a favor de simpatia. Tem que fazer confiando. E num ano azarado ainda, nós todos temos que fazer simpatia, cuidar dos nossos dedos. Aquariano é filho de Jesus. Dez Pai Nosso para Jesus todos os dias. É o mantra. Geminiano tem o Cosme e o Damião. Três Pai Nosso para Cosme, três para Damião e do um. É um três. Cosme, Damião e do um. São nove Pai Nosso por dia. Custa fazer um mantra? Aí a vida ótima. Vai que é uma maravilha. Espero que você tenha gostado. Dá um like aqui. Curta mesmo as nossas coisas que eu fico muito feliz. Beijo! Tchau, tchau!